Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vida Real Sandra. No vídeo de hoje eu quero mostrar como está essa planta aqui. Você que é inscrito do canal provavelmente já assistiu um vídeo que eu falo sobre ela. Essa é a Pelione repens, também conhecida como Maria fumaça. Gente, olha isso, o tamanho que ela se encontra. E eu vou simplesmente pendurar, porque na realidade só de manusear, gente, ela quebra toda. Vou mostrar aqui o pedaço do caule que eu acabei quebrando. Olha isso, enorme, gente. Coisa linda. Por um descuido eu quebrei esse caule, só de retirar a gente do local que se encontrava. Aqui nesse vaso ela permaneceu durante um ano, desde o primeiro momento em que eu a replantei. Já floriu duas vezes. Nesse caule que eu quebrei, deixa eu mostrar aqui, eu notei gente que ela iria começar ela a florir de novo. Aqui, olha. Deixa eu voltar aqui. Ela estava começando, olha, a dar as florzinhas, esse pontinho aqui, ó. Bem pequenininho. Bem aqui perto do meu dedo, olha. Aí quebrou. Aí quebrou. O que eu vou fazer? Eu vou pendurar. É uma ótima sugestão para você que mora em apartamento, que não tem muito espaço. Sabe aquela pontinha que a gente costuma colocar em cima da geladeira e ela pendura toda? Então, geralmente fazemos isso com a de boia, né? Mas outra sugestão é essa aqui, Maria Fumaça. Gente, ela traz esse nome porque depois de um certo tempo, quando ela começa a florir, as suas flores são muito pequenininhas e começam a sair delas uma nuvem de pólen, né? E fica como se fosse uma fumaça bem discreta. Por isso deram esse nome para ela. Mas é uma planta que eu super indico porque ela é de meia sombra. Então, ela se adapta muito bem, tá? Há locais de muita claridade. Mas, por favor, não vá colocar em locais abafados, como no banheiro, por exemplo. Sei que tem costume, né? De colocar plantinhos no banheiro. Ela não se adapta não, tá, gente? Devido ao calor, ao excesso de calor do local. Então, o ideal, olha, é em cima da geladeira ou também no armário, num rec. No local mais alto que você consegue, porque ela vai ficando pendente, gente, se ramifica muito rápido e fica dessa forma aqui. E o que acontece? A apelionia, ela é muito confundida com a begônia, tá, gente? Mas não tem nada a ver. Ela é uma espécie pendente rasteira, porque se você colocar em um vaso, ela vai formar uma forração, um tapete. Isso serve também pra canteiros, jardins, porque as raízes vêm através, olha, das repartições que traz no seu caule. Então, se propaga por semente e por estaquia dos ramos. E uma coisa, assim, muito legal é que ela não requer muitos cuidados, gente, ela ama umidade. Então, se você manter o solo úmido, você vai conseguir que a sua planta fique, assim, bem hidratada e bonita. O que destaca nessa planta? O seu caule em forma de zigue-zague. Ele é assim, olha, por isso que ele é confundido com o caule da begônia. Ele é carnudo, em zigue-zague, as suas folhas são dispostas, né? E trazem essa coloração maravilhosa. Esse pintadinho, olha, verde com roxo, né? Um escuro. As suas folhas aqui atrás, olha, não trazem tanta coloração como aqui na frente. E são todas macias. Geralmente, você faz uma forração no vaso de coqueiro, principalmente da palmeira, areca, bambu, fica muito bonito. Ele fica assim, gente, olha, ele procura espaço e começa a ficar todo pendente, todo pendurado. É muito ornamental. E o que eu falei aqui é muito importante quanto às regas? Eu faço a rega de dois em dois dias. Por quê? Essa terra aqui, ela precisa estar úmida. Notem que eu deixei um pouquinho seca para mostrar para vocês o que eu coloquei nessa compostagem. Aqui já tem um ano e eu não mexi em nada. Pedacinhos de carvão, esterco de boi, um de minhoca, terra vegetal. Tenho também aqui casca de pinos, vermiculita. Eu fiz uma compostagem muito caprichada. Coloquei também torta de mamona e farinha de osso. Tudo no momento da compostagem. E o que eu fui colocando com o passar do tempo, aqui diferente, foi o chá da casca da banana. A gente é muito rica em potássio e ajuda a floração vir mais intensa, mais duradoura. Ah, você cozinhou abonando a terra. Gente, aquela água que fica ali, não jogue fora. Deixe esfriar, coloca no recipiente de vidro, guarda na geladeira. Dura até uns três dias, tá? Depois desse período ela começa a ficar gosmenta, não serve. E quando você for regar a planta, não coloque água gelada, gente. Tira da geladeira, deixe ficar em temperatura ambiente e faça a rega. E a cada quinze dias você pode regar qualquer planta com essa água. Você vai se surpreender, principalmente as samambaias. E outra coisa que eu não faço, sai molhando as folhas. Não molho. Eu jogo água direto aqui na terra. Por quê? Além de causar o apodrecimento da planta, traz fungos. Isso não é legal. Inclusive, tem muitos inscritos do canal que questionam quando há aparecimento de fungos fungos nas suas plantas. Eu vou estar deixando na descrição aqui do vídeo, o link do meu Instagram. Porque não tem como eu indicar algum produto, algum fungicida, sem saber qual foi o fungo, o que aconteceu com a planta. Então, você que tá tendo esse problema aí com qualquer tipo de planta, entra lá no meu Instagram, envia fotos e vídeos que eu vou te auxiliar, ok? E aqui, vou colocar de volta esse ramo que eu quebrei. A parte que quebrou, eu vou colocar de volta na terra. Lembrando que se propaga, gente, por estaquia. Isso daqui que vocês estão vendo, foi estaquia de um galho. E eu obtive esse resultado maravilhoso e várias mudas. Inclusive, vou até mostrar uma agora. Olha, como está linda aqui, eu retirei um ramo bem comprido, como aquele que eu mostrei ali agora. E cortei em dois pedaços. Eu cortei ele ao meio e enterrei aqui. E coloquei, olha, um virado pra cá e o outro aqui. O que eu coloquei, olha, é esse que tá mais envelhecido. Dele surgiu uma ramificação e, ó, está, gente, enraizado. Olha isso. Toda parte da planta que você colocar em contato com a terra, em menos de 15 dias, ela começa a se enraizar. E vale a pena lembrar, ó, toda essa parte aqui, ó, está fixada também. Olha só. Aqui eu sou completo com compostagem. Só isso. Vou acrescentando aqui por cima, porque eu sempre falo aqui nos vídeos, quando você está fazendo um replantio, deixar sempre um espaço de um dedo entre a borda e a terra. Por quê? À medida que você faz as regras, essa terra desce. Então, ela tende a ficar assim, ó, mais exposta. Então, você tem que estar completando com compostagem adequada e nutrindo a sua planta de forma correta. Vou colocar o ramo de volta, pra ele ficar de maneira igual, aqui no vaso. E vou retirar, gente, esse galinho aqui. Ah, deixa eu mostrar como eu faço o corte. Você vai pegar o ramo, dê preferência pra esses gominhos, tá vendo aqui? As partes em que ela faz o zigue-zague, a divisão que ela tem nesse ramo. Aí, ó, corta na diagonal. Simples assim. A parte que fez o corte é que você vai colocar na terra. Coloca e deita o ramo. Porque cada partezinha dessa aqui, ó, ela vai enraizar. Na realidade, aqui, ó, se eu quiser, eu tenho duas mudas. Na verdade, cortando aqui, eu faço três. Nossa, mas esse pedacinho sem folha nasce? Sim, e vale a pena, tá? Porque ela fica assim, maravilhosa. Então, eu vou vir bem aqui atrás. Eu vou apenas abrir mais um espaço. E vou colocar. Lembrando que não vou acrescentar mais nada na compostagem. Apenas um pouco de terra adubada por cima. Dessa forma aqui, gente. Olha, é muito simples. Eu só joguei mesmo aqui por cima. Ah, tampou as outras folhas. Não tem problema. À medida que faz, arrega essa terra aqui. Ela desce todinha. Ela começa a se assentar aqui dentro. E aí, vai surgindo mais espaço pra você completar. E aonde fez o corte, eu aconselho passar um pouquinho de canela. Assim a planta fica mais protegida. Eu fiz o suporte improvisado, com arame galvanizado. Porque a corrente, infelizmente, se quebrou. Ficou muito fraquinha. E é dentro desse pratinho que eu vou colocar a minha planta. E vou pendurar. Ficou assim. Em um local adequado. Sem sol. Sobre as suas folhagens. Com muita claridade. Agora eu faço as regras a cada dois dias. E pronto. Ali, eu só vou retirar novas mudas. E, quanto aos pedacinhos que eu cortei, eu poderia deixar de mostrar, né, gente? Olha. Na diagonal, basta vir e enterrar. Simples assim. E as duas partes, olha. Que não tem folhas. Pega a parte do corte. Coloca na terra. Encosta assim, gente. Olha. Só isso. Com 15 dias, já tem um novo enraizamento. Então, por partes da planta ou por semente, você consegue esse resultado aqui. Espero que você tenha gostado das dicas. A todos um grande abraço. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal.